Olá pessoal, bem-vindo ao canal Receitas da Ana Lourdes. Eu sou a Ana Lourdes e junto vamos estar fazendo receitas fáceis e práticas. Hoje vamos estar fazendo essa receita aqui diretamente da roça com gostinho de infância. Um biscoito quebrador caseiro. Para a receita de hoje vamos precisar de 3 colheres de margarina em temperatura ambiente, 2 copos de polvilho, 4 colheres de açúcar, 2 ovos, 1 colher de fermento químico e coco. Vamos misturar os nossos ingredientes. Enquanto isso pessoal, se inscreve aí no nosso canal, dá um like, ative o sininho, compartilhe, comente aí a nossa receita aí e a gente agradece daqui, tá bom? Vamos colocar o açúcar. 3 colheres de margarina. Agora vamos bater até formar um cremezinho. Vamos colocar o primeiro copo de polvilho, depois a gente vai estar colocando o outro. Vamos misturar e fazer uma massinha. Vamos estar colocando o nosso segundo copo de polvilho. Vamos mexer novamente até formar uma massinha. Agora vamos estar colocando o coco e o fermento químico. Aí é hora da gente colocar a mão na massa, vamos modelar essa massa. Rapidinho, já está pronta, fofinha, homogênea, parecendo uma massinha de modelar. Agora vamos fazer os nossos biscoitinhos. Não precisa untar a mão, porque já tem margarina na massa. Você enrola, dá uma apertadinha. Se você quiser, faz um desenhozinho aí, ó, que bonitinho. Mas é opcional, se não quiser, pode colocar ele lisinho lá na cor. Que já está untada. E lembrando que o nosso forno está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? E vamos estar assando esse biscoitinho por 20 minutos, viu gente? Agora vamos levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. E 20 minutos de forno, o nosso quebrador caseiro está pronto. Olha aí pra vocês verem, pessoal, ficou maravilhoso. Fiz ele grande e fiz ele pequenininho também. Esse biscoito dá o nome de quebrador, porque quando você pega ele, ele desfaz todinho na sua mão. Ele quebra todinho e derrete na boca. E é maravilhoso, gente. Aquele gostinho de infância. Faça você também aí, relembra esses momentos... Tchau. 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 Tchau.